Bom, e ó, a gente conta a história também da Thaís, tá? A Thaís é uma outra moça que precisa de doação de medula óssea. Olha só, eu trouxe a história dela, né? A Thaís, pessoal, tá internada na Santa Casa, aqui de Campo Grande. E já a Thaís precisa, pessoal, urgentemente de um transplante de um doador compatível. A gente foi conhecer a história, a gente traz o alerta da doação também, do transplante, de ser um doador de órgãos, na reportagem Pana Quadrada. Diagnosticada com leucemia, após se recuperar de um câncer de mama, Thaís Barreto, de 34 anos, precisa fazer um transplante de medula óssea. Familiares começaram uma campanha nas redes sociais para achar um doador compatível. Ela já teve o câncer de mama, então ela já veio com o corpo muito desgastado de quimioterapia, de tratamento da mama, que ela já se recuperou, que ela já está curada. Mas agora tem a leucemia que é mais... derruba muito ela. A médica que acompanha o tratamento explica que o caso de Thaís é grave e por isso a urgência de encontrar o doador. E para ter a cura desse tipo de leucemia, pela agressividade desse tipo de leucemia da Thaís, ela necessita passar por um transplante de medula óssea, né? Então ela está inscrita, ela está aguardando achar um doador compatível e para isso ela precisa da conscientização e da solidariedade das pessoas para serem doadores de medula, para ela poder alcançar a tão sonhada e esperada cura. A família tem esperança de fazer contato com uma possível doadora do banco de voluntários. Meu filho, desde o começo, ela fez o exame com ele, né? Porque são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Então havia essa possibilidade. Mas ele é compatível em partes. E sexta-feira apareceu uma benção para a gente, que foi uma doadora. Uma mulher de 29 anos, é o que eu sei. Só isso. Agora como vai correr lá para frente, já não sei. O cadastro para ser doador de medula óssea pode ser feito no Emossul. É necessário ter entre 18 e 35 anos e não possuir nenhuma doença impeditiva para doação. Quem já é doador deve manter o cadastro atualizado, para facilitar a localização. Fundador do Instituto Sangue Bom, o professor Carlão é um exemplo de transplantado que conseguiu um doador compatível. Sou transplantado de medula óssea, portanto, sou resultado desse pequeno gesto de amor. Quanto maior o número de doadores, maior a possibilidade de se encontrar a compatibilidade para salvar uma vida, para melhorar a qualidade de vida de quem precisa. Pois dezenas de doenças causam problemas e cuja cura só é possível com o transplante de medula óssea. Portanto, procure aqui o nosso Hemocentro, o nosso querido Emossul, entre 18 e 35 anos, não tem peso mínimo, leve um documento oficial com foto, manifeste-se como um doador de medula óssea. Faça seu cadastro, saúde vidas! Bom, pessoal, torça aí, viu, Thaís, pela sua recuperação, que você ache uma medula compatível e você aí do outro lado faça a diferença. Se você puder se cadastrar, gente, vai lá no nosso site de aradigital.com.br Vai ter todos os indicativos, né, para você fazer um pré-cadastro e também procurar uma unidade da Hemorrede para você ver se você pode ou não também se tornar um doador de medula, tá? Mas já faça aí um pré-cadastro.